É mais um aí, Thiago, Thiago Z.O. É trap gospel e é patrista Adeus que eu faço melo, faço aí meus improvisos É mais uma vez aí, Thiago Rimando o mema aí, Thiago Improvisado, no quarto Mais uma vez eu fui rimar Cantar uma letra pra Deus eu fui rimar Pedir aquela direção Pedir aquela direção Pedir aquela direção Caminho estreito Caminho estreito Mais uma vez ali no quarto eu fui rimando Trilhando o meu caminho, mano Eu fui rimando Hit atrás de hit, letra A tarde meia tá no ar, ajudava mesmo a minha As minhas letras Ali na mesa vazia É uma geladeira Cê tá ligado, vazia a geladeira As contas atrasadas, só três De energia E as minhas letras no carro Me traz alegria Eu fui rimando, não parava Continuando Eu fui rimando, parava não Continuando com a minha rima Vem lá de cima Vem lá de cima É Deus que tá fazendo aí o seu trabalho vem de cima Não desacredita Não desacredita Faz como eu Não desacredita Tudo que vem é lá de cima Fica naquela, respeita mesmo, tá guardado Cê sabe aí, ô parça Vai na fé, é o Tiago E hoje eu te passo aqui meu testemunho Em vídeo, em rima, mano Eu passo testemunho É, e não foi fácil E não foi fácil Dia a dia, mano Faça aí, eu faço meu trabalho E testemunho Eu fui guardando Rimas e vídeo Eu fui aí, eu fui gravando Pra mostrar pra alguém que eu tinha condição Não, não tinha não Tô vindo zero mesmo Fui trilhando o meu caminho No caminho estreito Que dizia Jesus Cristo E aqui pensando As minhas letras Cantando o meu rap Minha, as minhas letras Faço trap, mano Gospel E não ententa Aqui eu tô, mano Mano, eu tô, eu tô, as volta A benção tá chegando Só falta Concretizar Depois que consegui É só estabilizar Então segura Segura Mais um beat free Então segura Yeah Me estreito Caminho estreito Mas não desisto Daquele jeito eu vou seguindo Caminho estreito Não desisto Eu sou Tiago Daquele jeito mesmo Cola aí, cola comigo Então nós vai nombrado Não importa, parceiro Não deixa o pecado Te segurando Bota Bem desse jeito Ele tá te chamando Mais um hit Ali improvisando Pedi pra Deus Fazer mais uma letra Uma canção muito louca Pai, mãe, domina E pisar no capeta Dominando o planeta Pisando no capeta F de Deus F do rei Pisando no capeta Dá licença Eu cheguei Trap, gospel Não importa Vou estar aqui Honrar o nome Daquele que morreu na cruz Jesus Cristo Melhor do Brasil É gospel Trap, gospel